Salmo 74 Olá, queridos amigos! Este Salmo se refere a uma recente invasão e opressão do povo de Deus. Nele, podemos observar o lamento do povo de Deus a respeito da opressão de invasores ímpios. Em oposição ao lamento dos justos, a ênfase do Salmo recai sobre a soberania de Deus. Possivelmente, o Salmo 74 tenha sido escrito após a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. O Salmo descreve a destruição do templo de forma vívida, referindo-se àqueles que queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, diz o verso 8 e o verso 9. Essa é uma aparente referência à então recente destruição dos profetas do povo de Deus e dos símbolos espirituais nacionais, uma potencial referência ao templo sagrado. A despeito da descrição do cativeiro em si, o Salmo parece enfatizar que o povo não compreende a razão de estar sofrendo dessa forma. Assim, no verso 10, o autor clama aos céus, Até quando, ó Deus? Esse clamor sugere que o autor não estava familiarizado com as profecias anteriores sobre o cativeiro. Agora, por outro lado, por mais que dos versos 1 a 11 o salmista lamente a opressão do povo de Deus, a destruição do templo e, como os ímpios, o blasfêman, o centro do Salmo deve ser buscado nos versos seguintes. Neles, o objetivo é mostrar que, por mais lamentos e razões que possam existir, a soberania de Deus sobrepuja qualquer murmuração e indignação humanas. Assim, o Eterno possui uma visão ampliada da realidade, em contraposição à finita visão dos seres humanos. O Salmo finaliza com o clamor do autor para que o Senhor se lembre de forma pela qual os inimigos o rejeitam e que ele se recorde da aliança feita com o povo de Israel. Este Salmo ainda conclama os céus a lembrar que Israel foi escolhido dentre todos os povos para ser chamado de povo de Deus e que ele prometeu defender os pobres e oprimidos de toda a nação. O Salmo apresenta, pelo menos, três grandes lições para a vida de todo crente. Primeira lição. O ser humano possui uma visão da realidade diferente da visão divina, a qual o leva a lamentar quando algo ruim ou inesperado acontece. A segunda lição é que Deus é soberano e somente dEle pode vir a resolução para todos os conflitos humanos, sejam eles políticos, familiares, civis ou sociais. A terceira lição é que, dentro em breve, Deus se levantará e o mal será destruído de uma vez por todas, livrando assim os filhos de Deus de toda a opressão realizada pelo maligno. Diante do Salmo 74, portanto, observemos os acontecimentos ao nosso redor e estejamos alertas, pois enquanto ele não vem, o inimigo está ao redor do povo de Deus para oprimir-lhe e persuadi-lo à transgressão. Portanto, comunhão e entrega são atitudes indispensáveis para a vida do cristão que confia no Senhor da salvação. Eu desejo a você um dia abençoado pelo Pai Celestial. Muni 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 Legenda Adriana Zanotto